O Arsenal da Esperança é uma casa que acolhe, fundada em São Paulo, em 1996, por Ernesto Oliveiro e Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Localizado nas instalações da antiga hospedaria dos imigrantes do Brás, ela é habitada, esta casa, por uma comunidade que chama Sermig Fraternidade da Esperança, formada por consagrados, padres, leigos, casais e jovens que juntos cuidam deste espaço que há 21 anos acolhe pessoas em situação de dificuldade, ou assim chamado povo em situação de rua. Quem ingressa no Arsenal da Esperança encontra uma resposta concreta, a possibilidade de descansar, tomar banho, a possibilidade de se alimentar, frequentar cursos profissionalizantes em várias áreas, na área, por exemplo, da alimentação, como, por exemplo, os cursos de padeiro, de confeteiro, e na área da construção civil. E também a possibilidade, por exemplo, de se alfabetizar, de frequentar uma biblioteca, um espaço de lazer, de praticar esporte, tantas coisas que estimulam na pessoa a vontade de resgatar o que tem de melhor em si. Descobrir a dignidade de ser uma pessoa que não só recebe ajuda, mas que até pode dar ajuda aos outros. Como, por exemplo, a da floresta que cresce, que significa isto, quem é acolhido na casa é convidado a fazer o que a casa faz, quer dizer, ajudar o outro. Esta é uma força do Arsenal e pode se tornar uma força também para cada pessoa que atravessa aquela porta. O Arsenal da Esperança acolheu já mais de 57 mil pessoas diferentes. Isto se traduz em números que são até importantes, como, por exemplo, mais de 8 milhões de noites de hospitalidade, 22 milhões de refeições oferecidas, incluindo cafés da manhã, almoços e jantas, mais de 2 milhões de atendimentos por parte do serviço social, 250 mil consultas médicas e medicamentos oferecidos. Tudo isto foi possível graças a uma comunidade de pessoas que habitam aquela casa e graças a muitos voluntários. Então, o mundo do voluntariado é muito importante porque faz com que a sociedade civil adote também esta casa, que significa adotar um pouco os problemas desta cidade e procurar resolvê-los. Mas foi possível, é possível também, graças à ajuda de instituições públicas, como a Prefeitura da cidade de São Paulo e o governo do estado de São Paulo e instituições particulares, privadas, que resolveram se engajar, associações, grupos, na vida desta casa. A CIDADE NO BRASIL O fato de origem foi a vontade de pedir perdão a Deus, porque nenhum irmão pode morrer de frio e de fome. A CIDADE NO BRASIL E aí